Vazaram o roteiro de Animais Fantásticos 3! Como assim, Caco? Conta pra gente! Fala aí, bruxões! Beleza? Tá começando mais um episódio do Caldeirão Furado. E hoje, mano, temos uma bomba em nossas mãos! Temos uma bomba! No domingo, dia 20, um usuário do Reddit fez uma postagem afirmando que assistiu a uma exibição teste de Animais Fantásticos 3 e resolveu dar com a língua nos dentes, ou melhor, com os dedos nos dentes colocando lá no fórum de Harry Potter tudo que acontece no filme, segundo ele. Caco, o que é uma exibição teste? Uma exibição teste é quando você vai assistir a uma exibição do filme não finalizado ainda, é um método muito comum usado pela indústria cinematográfica. Eles exibem o filme sem produção finalizada e tudo, pra pegar o feedback e dependendo do que o público falar, fazer alterações no filme ou não. E é óbvio que eu fui analisar tudo que esse cara falou. Inclusive, perguntas das pessoas que estavam lá na postagem dele questionando, afirmando que ele estava mentindo, enfim. Eu analisei tudo isso e resolvi trazer aqui pra vocês. Eu já vou deixar um aviso, isso pode ser completamente falso mas se existir 1% de chance de ser real, estará recheado de spoiler. E se você não quer ter spoiler, possíveis spoilers do filme é melhor você não assistir. Assiste até o final, porque depois de ver tudo que eles falaram eu vou falar o que eu penso sobre isso, o que eu acho se eu acho que é verdade ou se eu acho que é mentira, beleza? Então vamos lá! Segundo o usuário que supostamente assistiu essa exibição teste o filme começa com o típico logo da Warner vindo assim na tela e aí corta pras cenas do Dumbledore com o Grindelwald fazendo o Pacto de Sangue, prometendo não lutar um com o outro. Muito parecida com a cena do filme anterior. Aí em seguida, entra o título de Animais Fantásticos, né. Só entrou Animais Fantásticos 3, segundo ele com um espaço reservado pro subtítulo do filme. E essa abertura foi num céu bem típico, assim, do mundo bruxo. E imediatamente, depois de entrar o título corta pra uma cena do Grindelwald e do Dumbledore numa briga que resultou na morte da Ariana. Aí eu vou ler exatamente o que ele falou. Desta vez, a cena é estendida e é revelada como resultado de uma briga que eles tiveram. É revelado que a irmã de Dumbledore era uma Obscuros e morreu durante sua luta tentando defender Dumbledore da maldição de Grindelwald. Nessa cena, Grindelwald é muito persuasivo e manipulador e mostra um interesse incomum no Poder Obscuro de Ariana. Essa é a descrição da primeira parte ali do filme. Aí depois ele fala que corta a cena e vai pro Newt na China em busca de uma criatura que ele não consegue se lembrar o nome mas era uma espécie de dragão coberto de pelo branco. Mas que ele não tava 100%, com 100% de certeza nisso porque os efeitos estavam muito grosseiros, porque, né, não finalizados. E ele escalava uma montanha, o Newt escalava uma montanha e chegava ao topo colocando a criatura em sua maleta. Aí ele fala que depois disso vai pro esconderijo do Grindelwald. Acredito que ele esteja se referindo ao castelo de Nurmengard, na Áustria. E mostra que o Credence está com uma fênix totalmente crescida que ele chama de Fawkes. O Grindelwald atua como um mentor e incentiva o Credence a usar seus poderes. O autor da postagem também relata que tem uma explicação bem sutil e que pode até ser descartada sobre a mudança de aparência do Grindelwald e sobre seus poderes de metamorfose. E o Grindelwald trata o Credence como um filho. E diz que o pai dele ficaria orgulhoso dele. Existe uma conversa entre o Grindelwald e o Credence que ele explica a ideologia puro-sangue do pai do Dumbledore. Então ele também conta pro Aurelius sobre a morte da Ariana quando ela foi atacada por garotos trouxas e deixada pra morrer. E isso atinge... parece que o que ele falou que atinge uma certa... em resposta, uma memória dentro do Aurelius. Do Credence, no caso. Eu vou ler primeiro tudo, e aí depois a gente vai entrar nas explicações, beleza? Então, calma aí. O autor do post agora fala sobre uma outra parte. Ele fala que o Teseu escamando, ele está de luto pela morte da Leta e deixou o Ministério da Magia. Ele abandonou o Ministério da Magia e tá morando junto com o Newt. E o Jacob também tá morando com o Newt. E a Bunch, que era ajudante ali do Newt, parece que tá trabalhando como uma espécie de governanta. Antes ela era... segundo ele, né, antes ela parecia uma auxiliar veterinária. Agora ela tá ali mais como uma governanta do Newt. Ele diz que a Tina está em Berlim rastreando o paradeiro de Queenie e Grindelwald. E é mencionado uma agitação em Berlim que alude ao momento de tensão ali na Europa pré-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial trouxa, né? Aí, segundo o cara que fez o post, ele fala que a partir desse ponto, as coisas ficam meio parecidas com o filme anterior. Então que ele ia... em vez de tentar lembrar de cada detalhe, ele ia dividi-lo nos pontos principais e revelações. Vamos ver o que ele falou? Newt se sente fora dos gramados novamente. Mas fiquei surpreso que Dumbledore também não tinha muito a fazer. E seu papel parecia ainda menor do que no filme anterior. Queenie é praticamente deixada de lado durante a maior parte do filme. No final, é revelado que ela recebeu uma poção de controle da mente do Grindelwald. E eles a mantêm tomando seu chá, fazendo-o ficar encantada. E seu Scamander é morto por Grindelwald, fazendo com que Newt ficasse furioso e eles tivessem uma luta onde o Newt usa Maldição Impérios no Grindelwald. Foi um momento de personagem realmente ótimo pra ele. Ele diz que a Queenie e o Jacob só se reencontram no final do filme. O Dumbledore e o Credence se encontram no final. E é revelado que o Credence é irmão do Dumbledore através da magia. E ele foi criado ao aproveitar o poder do Obscurus de Ariana, que foi transferido para o corpo de um recém-nascido, usando a Pedra Filosofal. O objetivo do Grindelwald é transferir o poder de um Obscurus para ele, para poder usá-lo para exterminar os trouxas. Dumbledore descobre que se o poder do Credence for transferido pra ele, ele pode usar essa magia pra lutar contra o Grindelwald. Portanto, a corrida pra usar esse poder primeiro anula o Pacto de Sangue. Meio que eles ignoram o Pacto de Sangue pra ver quem consegue usar o Obscurus do Credence. Estranho. Então, ele diz que o filme termina com o Nicolau Flamel criando uma sociedade rebelde pra lutar contra o Grindelwald. E ele chama isso de Ordem da Fênix. E essa é a descrição de, segundo ele, tudo que acontece no filme. Só que, obviamente, alguns usuários começaram a questioná-lo, né? A perguntar, pô, mas e isso? E tal coisa? Tal coisa não parece? Mas, pô, tá estranho. Então, vamos analisar isso também. Uma usuária começou dizendo que acreditava que aquilo era totalmente falso e colocou em tópicos o porquê ela achava isso. Ela disse que o pai do Dumbledore não tinha uma ideologia puro-sangue. E realmente não tinha. E nem o Grindelwald. Aí ela fala que a ideologia do Grindelwald sobrepunha a ideologia do Voldemort, né? Que o Voldemort odiava mestiços, nascidos trouxas. O Grindelwald odiava trouxas, ele não fazia essa distinção dos bruxos, né? De mestiço, sangue puro, enfim. Realmente, é verdade. E aí, o usuário respondeu, Grindelwald diz isso ao Aurelius, que seu pai odiava trouxas porque eles atacaram Ariana. Ele conta que trouxas são inferiores. Eu não quis dizer necessariamente puro-sangue. Mas você disse, meu amigo. Mas você disse. Se você disse, já está dizido. Aí a usuária também falou o seguinte, tenho fontes internas genuínas. Dumbledore não está sendo deixado de lado, nem um pouco. Este filme é o filme dele. E aí, o usuário que supostamente viu o filme respondeu. Dumbledore não é deixado de lado, ele é uma grande parte do filme. Mas ele é um personagem não ativo na luta. Ainda assim, seu papel parecia menor do que o anterior. E ele não desempenha nenhuma magia muito extraordinária. E aí, a usuária falou sobre outro tópico. Queenie recebendo uma poção de controle da mente é uma escrita ruim. E vai contra o propósito de sua história, ela foi manipulada. Essa, da poção de controle, é uma teoria comum e muito pobre de fãs. E aí, o usuário que supostamente viu o filme respondeu. Eles a estiveram drogando com a poção de chá misturada. Tá, respondeu, respondeu e não respondeu nada, meu filho. E a usuária que acusou falou, Newt Scamander enlouquecendo? Isso é loucamente OOC, ou Out of Character. Que significa fora de personagem, é uma expressão bem usada em fanfic. Quando o personagem... A personalidade do personagem é tirada totalmente dele, enfim. Aí ela fala que o propósito do Newt é a gentileza. Que ele é regado de gentileza, enfim. E aí, o usuário responde que a morte do Teseu o faz reagir assim. Ele diz especificamente que Grindelwald está tirando tudo dele. Nessa parte, eu acho que assim, tá, o Newt é gentil. Mas perder um irmão ali, eu acho que realmente faria ele ficar furioso. E é, essa parte aqui, mais ou menos, mais ou menos. Concordo um pouco com cada um. Então a usuária falou, o objetivo de Grindelwald não é transferir o poder de um Obscuros para si mesmo. Ele precisa de outra pessoa para hospedá-lo. Caso contrário, ele poderia ter usado o do primeiro filme. Que aparece lá no primeiro filme, que o Newt separou da menininha lá do Sudão. Realmente, essa parte, a usuária tem total razão. Aliás, em todas as partes, ela tem muita razão. Se o Grindelwald quisesse usar o Obscuros nele, ele usaria o do primeiro filme lá, que ele apreende do Newt quando ele ainda está disfarçado de Percival Graves. E aí, o usuário responde que eles não sabem como interpretá-lo neste ponto. E que agora sabem que o Obscuros tem propriedades regenerativas. Por isso que o Credence sobrevive. Fugiu muito da resposta, meu parceiro. Pra quem assistiu o filme, você tá muito raso. E então, o usuário que acusou falou outro tópico aqui. Por que diabos Dumbledore criaria deliberadamente um bebê aos 18 anos? Quando toda a sua história daquela época é como ele não queria ser o guardião dos seus irmãos mais novos. E aí, ele responde. Ele não cria um bebê, ele apenas quer sua irmã de volta. Presumindo que o Obscuros ia ser útil nesse aspecto, então utiliza. E aí, ele até cita assim, talvez como uma espécie de horcrux. Não que isso seja citado no filme, eu deduzi assim, ele fala, né. Aí, a usuária pega e fala. Onde Dumbledore e Grindelwald conseguiram a Pedra Filosofal? E aí, o cara que supostamente viu o filme responde que o Dumbledore e o Flamel fazem isso. O Grindelwald não está envolvido, realmente. Ele não fala sobre o Grindelwald e o Dumbledore fazer isso. Aqui, acho que ela deu uma emocionada e falou assim. E a usuária ainda pegou e falou o seguinte. O ator que interpreta o Nicolau Flamel confirmou que não está neste filme. E realmente, o Brontis Jodorowsky lá, Jodorowsky, Jodorowsky falou que não tá no filme, não tá no terceiro filme. E aí, o cara respondeu. Ele está sim, em uma cena de flashback e numa cena no final. E eu sei que você deve estar se perguntando aí, Caco, mas e Brasil? O filme não ia se passar no Brasil? Ele não falou do Brasil, mano. Aí que tá, ele não falou do Brasil. E aí, quando as pessoas questionaram isso na postagem ele foi falando em comentários, complementando coisas que ele, tipo, supostamente esqueceu de falar. E aí, a usuária falou. Nos comentários, você disse que a parte do Brasil eram eles visitando uma tribo. Por que estariam visitando uma tribo no Rio, uma grande cidade metropolitana? E aí, a resposta dele foi, tipo, muito rasa. Dizendo que o Rio só funcionava como porto. Oi? E aí, a usuária que questionou ele ali ainda falou o seguinte. Você não mencionou coisas que nos disseram que são cruciais pra esse filme. Não vou dizer quais são alguns deles. Então, você não pode sair inventando um cenário pra fingir apenas que se esqueceu de mencioná-los. Tenho várias fontes neste fandom que são muito mais confiáveis do que contas no Reddit criadas apenas hoje. A menina tava brava, meu parceiro! Ela tava bravíssima! E aí, ele respondeu, o cara que viu o filme, ele jurou que viu o filme. Os pontos cruciais estão acima. A única coisa que você realmente mencionou é aquela cena do Ministério em que os líderes dos vários ministérios se reúnem. E Grindelwald se infiltra, dando um discurso sobre como eles deveriam desmantelar o Estatuto de Segredo, o Estatuto de Sigilo em Magia. E aí, a usuária falou... J.K. Rowling disse explicitamente que não incluiria dragões em Animais Fantásticos 3, já que era muito óbvio ter dragões na China. Muito parecido... Olha isso. Muito parecido com quantas de suas... Muito parecido com tantas de suas teorias de merda são muito óbvias. Mano, a pessoa tava muito brava! Pô, amiga, as teorias não são tão merdas assim, vai. Tipo, a da Pedra Filosofal criar o Aurelius é bem boa, bem consistente. E aí, o usuário obviamente respondeu, né? Os efeitos não estavam finalizados. A criatura parecia um dragão ou humanoide. Parecia o tipo de animal invisível do macaco do primeiro filme. Mano, ele não sabe nem o teu nome, Semi-Inviso. Ele falou que a criatura parecia você, o macaco invisível do primeiro filme. Ele fala que parecia o Semi-Inviso, só que gigante. E estavam, literalmente, com efeitos prévios. Aí ele falou que agradecia a resposta e entendia o ceticismo dela. Mas não vou jurar ou discutir sobre isso, porque tenho dignidade. Ele apelou pra parte da dignidade! E aí, ele partiu pra responder outros comentários, outras perguntas, né? Perguntaram, pô, mas e o Aberforth? Tá confirmado que ele tá no filme. E aí, ele responde, Aberforth aparece. Ele está trabalhando em um bar no início do filme. Depois, aparece como um dos membros da Ordem da Fênix no final. Aí perguntam sobre a Eulalie Ricks, a professora de feitiços de Overmourne. Que foi citada, tem um papel importantíssimo nesse filme. E aí, ele fala... Mano, nada que não tenha sido revelado da personagem. Que ela é muito importante, que ela é muito carismática. Tipo, falar que ela ali é da Ordem, é meio que, né, sei lá. Ela tá mesmo no livrinho ali da Fênix, do Nicolau Flamel. Então, porra, isso é muito raso, mano, afirmar isso daqui. Vamos lá. Ele fala que eles vão ao Brasil, né, quando perguntam do Brasil. Tipo, uma tribo no Brasil. E aí, ele responde. Eles vão ao Brasil em busca de evidências do Obscuros. Ele também fala que a Confederação Internacional dos Bruxos se encontra em um jantar no Ministério, em que o Grindelwald se infiltra para tentar colocá-los, trazê-los para o seu lado. Pros bruxos deixarem de viver escondidos. Aí ele fala que a Tina está ótima nesse filme. Que sua história é mais sobre se apaixonar por Newt. Mas seu papel é expandido e vemos mais de seu trabalho de detetive em ação. Ela também tem uma sala do tipo Covil Secreto, onde ela mantém todo o seu trabalho de caso. Eulalie Ricks está lá e é chamada por Flamel para ajudar na luta contra Grindelwald e duela com Vinda Rosier. O Ministério da Magia de Berlim está infiltrado por apoiadores de Grindelwald. E é a cena que acontece a batalha final, onde Teseu é morto. Devo acrescentar também uma sessão importante onde eles vão ao Brasil para encontrar com uma tribo que tem experiências com Obscuros. Tina e Queenie têm uma cena emocionante. Tina chorou e Queenie enxugou suas lágrimas. E aí, ele para de responder por aqui. E vamos agora, o que eu acho sobre tudo isso. Bom, meu bruxo, minha bruxa, já quero adiantar que tudo que acontece sobre Animais Fantásticos, eu estou totalmente inteirado. Qualquer coisinha, ator anunciado, ator que apareceu no cast, membro de produção que apareceu no cast, suposta foto de set, tudo. Eu posto mais nas redes sociais isso, eu vou postando mais nas redes sociais. Mas tudo que é pequena novidadezinha, eu vou postando. Não dá pra fazer um vídeo sobre cada pequena novidade, porque enfim, não dá. Mas eu adianto que eu estou inteirado por praticamente tudo que tá acontecendo. Então, vamos ao meu parecer sobre isso. As filmagens de Animais Fantásticos 3 começou em setembro de 2020. E foram concluídas em março de 2021, há apenas três meses. Então, eu não sei se três meses é tempo suficiente pra uma exibição teste. Outro ponto, esse usuário que supostamente assistiu o filme, descreveu ele pra mim de forma bastante rasa, assim, ao meu ver, tá bastante raso. Como uma pessoa que assiste o filme, esquece de colocar ali no relato dele pontos principais da história, sabe? Depois ele vai complementando de acordo com o que as pessoas vão respondendo. Porque assim, pode ser uma pessoa meio lerda que não prestou atenção? Pode ser, porque essas sessões de exibição, elas acontecem com pessoas aleatórias, tá ligado? O cara pode talvez não ser fã do mundo bruxo, entende? Pode não ser fã, pode ser uma pessoa por fora, enfim. De qualquer forma, ainda acho bastante raso, bastante raso mesmo. Outro ponto que pra mim é muito forte e diz que tudo isso é falso, não passa de baboseira que o cara quis chamar atenção mesmo. Que tudo que ele falou, assim, parece que ele montou um roteiro de um filme baseado em teoria. Porque tudo que ele falou ali, mano, tudo que ele falou é baseado em teoria. O que não é baseado em teoria é, tipo, veio de declaração de gente da produção do filme, de ator, do diretor. Tipo assim, ó, a Queenie estar sob efeito de uma poção que a controla é uma teoria. O Aurélio ser feito com a Pedra Filosofal é uma teoria. A Fênix do Aurélio ser a Foulkes é uma teoria. O Nicolas Flamel ter fundado a Ordem da Fênix é uma teoria. Eles irem pro Brasil atrás de um Obscuros é uma teoria. Sem contar que relatar o Brasil como, tipo, o rio como um porto e que eles vieram atrás de uma tribo no Brasil é muito coisa de gringo que não conhece nada do Brasil, tá ligado? E eu tô com muito medo de... Eu acho que não vai acontecer no filme isso, mas eu tô com muito medo. Ao mesmo tempo que eu tenho muita esperança de que seja retratado de uma forma muito legal, que tenha uma parte legal no filme, no Brasil, eu fico meio receoso, né? Porque a gente conhece produção gringa. Mas assim, Animais Fantásticos tem uma parte, uma gerente de produção do Brasil, sabe? Então, tipo, eu acho que não vai ser... Eu acho que vai ser tranquilo, acho que vai ser legal. O que ele fala, por exemplo, ah, é o Lali Ricks, Ordem da Fênix, e ela é carismática e tal. Pô, a própria atriz falou que a personagem é carismática. J.K. Rowling falou que ela ia ter um papel muito importante. Aí o cara pegou e colocou, ah, não, ela é membro da Ordem da Fênix. Ela luta ali com a Vinda Rosier, ela faz, ela acontece. Tipo, ele meio que cria em cima dessas informações, pelo que parece, sabe? E tipo, se for real isso que o cara tá falando, é muito estranho. Que o filme inteiro, todas as teorias estão certas. Tipo, mano, os fãs tão muito bons, hein? Ele fala que, né, que o Dumbledore tem uma cena no final com o Creedence e tal. Isso o Jude Law falou, mano. O próprio ator falou que tem uma cena com o Ezra Miller ao estilo Era Uma Vez no Oeste. Tipo, o próprio ator falou isso, sabe? O Mads Mikkelsen, que... Mads Mikkelsen ou Mads Mikkelsen? Não sei qual a pronúncia do nome dele. Que vai interpretar o Grindelwald agora, né, em Animais Fantásticos 3. Ele falou que o final do filme é épico e tem cenas emocionantes. Então, tipo, o cara pegou umas coisas que a gente já sabe do mundo bruxo de Animais Fantásticos 3. Algumas teorias e juntou tudo ali, falou que viu o filme. Ele também fala sobre o início, né, ali. Ah, tem a cena da briga do Grindelwald com o Dumbledore, a morte da Ariana. O próprio diretor, David Yates, falou que o filme começaria tipo, com uma cena de flashback, com o Dumbledore conversando ali com o Newt e falando, tipo, uma cena emocionante da família Dumbledore. Tipo, eu não sei se isso vai manter no roteiro, ou se foi mudado. Porque o roteiro passou por umas reformas, né? Então, eu não sei se vai manter. Mas o próprio David Yates declareu isso há algum tempo atrás. Então, eu acredito fielmente que este relato dessa pessoa é falso. Tem uns bagulhos muito estranhos aqui nessa história. O cara criou a conta descartável, uma conta temporária no Reddit pra fazer. Ele, logo depois que ele fez, ele foi e apagou tudo. Tipo, ele apagou a conta, deixou o conteúdo lá. E assim, eu não sei se isso é medo de ser identificado ou não. Porque essas exibições, a pessoa tem que assinar um monte de coisa ali, né? De confidencialidade. E se a pessoa vazar e descobrirem, com certeza, ela toma um processão, né? Mas enfim, esses são os pontos. Ele falou sobre teorias ali. Ele colocou informações que a gente já sabe de declarações pequenas de membros da produção envolvidos no filme. E assim, ele não mencionou, tipo, Nagini, Yusuf Kama, sabe? São personagens que... Não são personagens secundários. São personagens que têm importância na história. Eles... Onde eles ficam nisso, sabe? Mas fica tranquilo, fica tranquilo! Porque Animais Fantásticos 3 estreia no dia 15 de julho de 2022. E o dia 15 de julho de 2021, que tá chegando aí semana que vem... A gente vai ter um episódio aqui no Caldeirão Furado. Contando tudo que a gente sabe até agora sobre Animais Fantásticos 3. Mas assim, tudo nos mínimos detalhes. Vai ser um episódio mega especial. Porque vai faltar exatamente um ano pra estreia do filme. A gente vai também ficar aqui antenado pra ver se tem alguma novidade, alguma coisa. Porque normalmente, um ano antes, eles... Com Crimes de Grindelwald, um ano antes, eles postaram o pôster, o título do filme. Então, provavelmente, talvez venha novidade aí. A gente vai ficar de olho, mas de qualquer jeito, vai ter esse episódio especial. Com tudo que a gente sabe até agora, eu venho reunindo todas as informações. Eu venho reunindo, venho deixando separado. Pra gente postar nesse dia, faltando um ano, beleza? E no Caldeirão Furado, você pode confiar. Porque, cara, a gente sempre vai trazer a verdade, coisas oficiais aqui. Eu trago as coisas que as pessoas fazem que são falsas e tudo. Pra mostrar pra vocês que é falso, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Comenta aqui o que vocês acharam disso. O que vocês acham sobre esse suposto roteiro aí do filme. Não é, não é o roteiro do filme, galera. Pode confiar, não é, não é. E Dona Warner, agora o pedido é pra vocês. Vamos começar a liberar as coisas aí de Animais Fantásticos. Que aí evita essas coisas aí, véi. Dos caras ficarem criando coisa falsa aí, pra ficar criando confusão, hein. Entre os fãs. Vamos, Warner, minha amiga, vamos. Libera as coisas pra nós aí, vamos. Shazam, que vai estrear em 2023, já tem foto aí dos caras, mano. Vamos, libera aí pra nós, coisa do mundo bruxo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever aqui no Caldeirão Furado. Se inscreve, deixa de ser trouxa, é muito importante que você se inscreva. E ativa as notificações aqui pra você receber os vídeos, beleza? Tem que clicar em receber todas. Se não, o YouTube não vai te mandar. Ei, YouTube, obrigado, hein. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto